e hoje é dia de receita tendência aqui no canal uma receita barata e muito fácil de fazer e perfeita para você sair vendendo por aí no vídeo de hoje você vai aprender churros no copo eu vou te ensinar tudo que você precisa saber desde como fritar os seus churros e deixá-los mais crocantes e sequinho por mais tempo eu vou falar também sobre embalagem e preço de venda e como eu já sei que você vai amar esse vídeo então já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e agora eu vou deixar de conversa e aqui vamos para nossa receita nós vamos utilizar a água a farinha de trigo a manteiga o sal a essência de baunilha mas nesse caso eu estou utilizando a branca você pode usar aquela escura também e um ovo agora nós vamos lá para panela para iniciarmos a nossa receita aqui na panela eu vou adicionar a a manteiga a essência de baunilha o sal e a água agora eu vou deixar ferver até que toda a manteiga esteja derretida por completo e aí eu volto para mostrar para vocês qual é o próximo passo bem a nossa margarina já derreteu por completo e agora vou adicionar nossa farinha de trigo e vou mexer até que essa farinha de trigo cozinhe por completo é muito importante que você desmanche aqui todas essas pelotinhas de trigo tá para que ele cozinhe por completo bem eu já desliguei o fogo e esse aqui é o resultado da nossa massa agora eu vou passar para uma tigela para esfriar por mais ou menos dez minutinhos aí para nós podermos dar sequência a nossa receita e vou deixar ela esfriar aqui por uns 10 minutos para que eu possa acrescentar o ovo bom nossa massa já esfriou agora eu venho aqui com o ovo e vou acrescentar e vou misturar essa massa até que esse ovo incorpore por completo bem pessoal nossa massa já está pronta aqui eu já misturei bem o ovo aqui na massa agora eu vou passar essa massa para o saco de confeitar para a gente começar a modelagem dos nossos churros para você que já está adorando essa receita não se esquece de deixar o seu like porque esse é o termômetro para eu saber que você está gostando dos meus vídeos bom aqui eu já tenho separado dois sacos de confeitar que eu vou utilizar e eu separei aqui dois bicos esse aqui é o 8b da wilton para vocês verem aqui é uma boquinha serrilhada e esse aqui é o menorzinho é o 4b então vou estar utilizando esses dois bicos para a gente fazer os nossos churros agora eu vou colocar aqui no saco esse aqui eu já cortei a boquinha dele agora eu vou colocar aqui no saco para a gente começar a nossa modelagem aqui eu tenho uma caneca alta e eu vou colocar aqui o saco de confeitar aqui esse processo ajuda não sujar as bordas aí do seu saco tá bom então agora que eu vou estar colocando uma porção da massa vou estar imprensando bem que é para não ficar é muito importante que você não deixe entrar na no seu saco de confeitar porque na hora que você for fritar os seus churros pode focar e não é isso que você quer né nós vamos estar pensando bem aqui ó a massa até que ela desça por completo agora eu vou tirar aqui olha aqui agora nós vamos empurrando ela aqui ó até chegar no bico é muito importante que você tire todo esse ar que fica aqui ó se ficou lá vai impressando até que saia tirei todo aqui e agora eu vou prender com um clipezinho aqui eu tenho uma parte da massa agora eu vou colocar no outro saco de confeitar o restante e volto aqui com vocês eu vou colocar o óleo aqui na frigideira e esperar ele esquentar e eu colocarei um pedaço de churros para fazer o seu teste se ele começar a fazer as bolinhas aqui nas laterais seu óleo já está pronto agora é só começar a fritar os seus churros e virando de vez em quando para fritar por todos os lados cuidado para seu óleo não ficar muito quente para que não queime os seus churros e vai colocando aos poucos para fritar para não baixar a temperatura do seu óleo aqui de lado eu tenho um prato já preparado com papel toalha eu vou fritar todos os churros e volto com vocês aqui eu tenho um açúcar e vou misturar com a canela em pó e passarei os churros fritos nessa mistura e vou fazer isso com todos eles e vou reservar para nossa montagem vou precisar de cerca de 100 gramas de churros que me dá em torno entre 4 e 5 unidades dependendo do tamanho e aqui na tampa eu vou colocar o doce de leite simples assim já está pronto o nosso churros no copo a e lembrando que esse doce de leite aqui eu ensinei no vídeo anterior aqui no canal então eu vou deixar um card aqui em cima e outro aqui na descrição para você correr e assistir lá depois desse vídeo aqui essa é uma ideia simples fácil rápida e muito lucrativa para você fazer hoje mesmo aproveita para me seguir nas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades que eu vou trazer para vocês agora vamos para o rendimento essa massa toda me rendeu sete copos de 100 gramas é minha gente rende muito mesmo e páginas vocês eu gastei apenas dois reais e 92 centavos para fazer essa montanha de churros mas não se espante porque só tem quatro copos aqui é porque eu já comi alguns e outros eu fiz esse lindo modelo aqui de coração mas no geral são sete copos mesmo agora vamos falar sobre o preço de venda já incluindo doce de leite o copo e mais 25% dos gastos incalculáveis que são a sua água a sua luz o seu detergente que você usa esse copo aqui me saiu por cinco reais e sete centavos mas é claro que você não vai vender por esse valor porque na minha opinião ele está muito barato e o preço que eu sugiro para você vender é entre seis e sete reais mas não se preocupe porque esse valor ele é bem aceitável pelas pessoas aproveite essa tendência porque elas passam então não perca essa oportunidade mas se mesmo assim as pessoas ainda acharem que o seu churros está caro você tem uma boa margem para você diminuir apenas um pouquinho o valor faça uma pesquisa na sua região com relação aos valores tanto do material quanto o valor que os seus concorrentes estão vendendo e a minha última dica para você é tire fotos incríveis com seu celular e use para vender nos seus grupos de whatsapp e nas suas redes sociais gente o céu é o limite eu espero que você arrase nas suas vendas e se de alguma maneira eu te inspirei com essa dica deixa um comentário aí pra mim e aproveita compartilha com seus amigos essa receita que assim você vai contribuir também para o crescimento do nosso canal muito obrigada pela sua companhia um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio a não se esquece de dar uma olhadinha nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui um beijo e te espero lá aproveite essa tendência porque elas passam aí não vou gravar de novo agora foi agora foi agora foi o eu vou gravar de novo